E aí galera, tamo junto aí mais uma vez, canal Clonestino Channel, diretamente aí da terra da tia Beth, tamo aqui na M1 direção Northampton, temperatura 1 grau negativo, são 13 horas e 55 minutos, vou mostrar pra vocês o dosador de sal de rodovia, a gente jogou aqui pra dentro aqui, vamos sair aqui pra fora, esse é o caminhãozinho que joga, que joga sal na rua, né? Aqui, lá na frente lá, ó. É que o caboclo não tá trabalhando não, hein? Tá carregado até na tampa de sal em cima. Ele tem tipo uma caçamba atrás com uma máquina que gira, né? E joga sal pra todo lado e na frente ele tem aquela pá mecânica, né? Que tira a neve da estrada e joga pro acostamento. Esse caboclo aí, ó. Ele tá carregado até lá em cima, o tanque sal lá. Muito, muito, muito sal mesmo. E é esse salzinho dele aí que... Que vira aquela bossa, né, no parabrisa aí, vira... Mancha o caminhão todo, né? É mais esquisito. E também ele faz uma diferença enorme aí no gelo, né? Jogou em cima, ele começa a derreter o gelo. Então é essencial, né? Precisa. Eu vou sair nessa saída aqui agora, aqui, né? Chegando aí já no... No cliente. Geladeira atrás, banana e sideline. Esse trampinho da geladeira deles aqui dá uma... Uma nóia aqui. É muito chato. E dá até sono. Dá vontade nem de conversar direito, né? É muito repetitivo, né? Essa mesma saída aqui, ela vai pra Silverstone. Onde tem o famoso circuito, né? Onde tem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já chega, já põe Já era 104 do lado espanhol aqui Vamos abrir as portas Bom, a descarga aqui já foi feita Descarrego, né? Descarga Descarrego Agora vamos aqui do lado Pegar o outro, né? Vamos aqui pegar A última do dia Três horas da tarde Antes que a A neve aqui Piole, né? Já tá Tá do mesmo jeito, né? Não tá muito diferente, não Valsa feita, né? Tá com o horário zerado Essa merda desse depósito aqui Tem, eles tem dois, né? Então praticamente tem que ir Num antes Pegar o papel Sai lá de dentro E voltar no outro aqui Pra pegar a carreta, né? Ou seja Praticamente A carreta carregada tá aqui dentro Nesse daqui Pra ir na frente Só que primeiro Só que primeiro eu tenho que ir Em outro Sempre deles, né? Aqui atrás E pegar a nota, né? A ordem lá de carregamento O papel Ou aquilo que Vocês acharem melhor Que não conseguiram fazer A porra toda Num lugar só, né? E o interfone Desse aqui É pior do que um Parto normal Não dá pra entender Porra nenhuma O cara que tá lá Também não entende Porra nenhuma Às vezes nem funciona É sempre assim Vamos ver O que é a de africana? Olá, professor Olá, meu amigo É Dave Belt Eu coloquei Do C-Team-Bone Vamos ver se eu me tirei da primeira Essa é a segunda 1, 2, 4, 8, 8, 3, 0 1, 2, 4, 8, 8, 3, 0 Give me a flexion number 1, 2, 4, 8, 8, 3, 0 Toda vez a mesma novela Oh, deu certo Digamos que hoje foi um pouquinho mais rápido Vou largar bem aqui Porque se a gente derruba ali o interfone Já não está funcionando direito Se ainda for fechar na curva Ainda a gente derruba ele E pra mim eles falaram que tinha que ir lá soltar a carreta Vim aqui, pegar o papel e voltar lá de novo e pegar a carregada Uai, peraí, uai Como é que organização é essa? Aí não, aí vocês forçaram a amizade Tão de neve aí Galera, como sempre, curtiu? Aquele like pra fortalecer a amizade Eu vou botar ele aqui nessa Vamos ver se está bem mais pra frente ali Porque a porta está mais pra lá A porta está bem aqui, ó Então a gente já Vamos pegar essa última aqui, ó Já faz a manobra no col Ao contrário aqui, Rapidex Põe ele ali dentro Corre lá, pega o papel Corre lá no depósito e vambora Você que não é inscrito, se inscreva Compartilha o vídeo É nóis aí, clandestinos e sai de lá Diretamente da terra da Tia Beth Levando Entramos dentro da B aí na primeira Ao contrário Pau e pau, ó Sem errar Dentro da faixa certinha Belezinha 100% Encerra deixando aquele Beijo na bunda Até a próxima E fumo, ó Até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto